Nas sombras do nosso planeta, há um mundo extraordinário, onde insetos superam os humanos em 200 milhões para um. De longe, o maior grupo animal na Terra. Eles mandam nos céus, no mundo subaquático e no chão das florestas em decomposição. Eles são fantasticamente adaptados. Desde bocas apavorantes, há força em números e uma camuflagem assassina. Até um predador gigante que domina todos com tamanho e força para caçar morcegos. Este é o mundo dos insetos incríveis. Planeta Terra. Insetos incríveis. Fim de inverno. Japão. Uma vespa mandarina rainha acorda de uma soneca de seis meses. Com cinco centímetros de comprimento, é a maior vespa na Terra. Ela tem um único objetivo. formar um exército. Ela constrói um ninho de polpa de madeira e saliva para colocar os ovos de seus valorizados soldados. Todas fêmeas. Suas filhas nascem armadas e perigosas. Um ferrão de mais de seis milímetros. Mandíbulas fortes o suficiente para mutilar presas. e asas projetadas para um voo preciso. Logo, a colmeia será 600 vezes mais forte. A larva raspa suas mandíbulas pelas paredes celulares para sinalizar sua fome. É hora para as vespas caçarem sua presa preferida. Abelhas. Observadores são enviados. Uma chega a uma colmeia e a marca com feromônios que guiam as tropas. Elas buscam larvas e mel. Mas antes, precisam acabar com as abelhas. Uma única vespa pode executar 40 abelhas em um minuto. Elas arrancam as larvas do favo. Mas as abelhas se reúnem. Elas desenvolveram seu jeito próprio de lidar com vespas indesejadas. Primeiro, elas cercam o intruso. Com a vibração de seus músculos de voo, as abelhas elevam a temperatura coletiva para mais de 40 graus centígrados. As abelhas são mais tolerantes ao calor e o intruso é literalmente cozido vivo. Mas apesar dos melhores esforços das abelhas, elas não estão à altura de um enxame de vespas. Em três horas, o massacre acaba e quase 30 mil abelhas estão mortas. As vespas voltam aos seus ninhos com comida suficiente para alimentar a colônia toda e ainda mais com as larvas. As vespas dominaram o ataque militar. Mas outros insetos se adaptaram de formas diferentes para achar comida. Mesmo que isso signifique se molhar. Este é o besouro d'água. Apesar de poder voar, ele prefere nadar. Seu corpo achatado e circular o ajuda a deslizar na água como um torpedo. E um exoesqueleto robusto o protege quando está em uma caçada. Suas patas traseiras são cobertas com pelos finos e atuam como remos que o impulsionam para a frente. Mas o mais impressionante é a sua habilidade para respirar dentro da água. O besouro d'água põe a ponta de seu abdômen para fora e puxa ar para uma cavidade abaixo de suas asas. Essa bolha de ar atuará como um cilindro de mergulho caseiro por onde vai respirar. Uma vez usado o oxigênio, os gases que sobram são liberados e o besouro volta à superfície para uma recarga. Mas por que passar por tudo isso? A resposta é simples. Comida. Aqui embaixo tem um buffet de tudo que pode comer com pouca concorrência. E a presa preferida do besouro d'água são os girinos suculentos. O besouro não enxerga bem, então simplesmente pega tudo o que se mexe. Ele corta a sua refeição com uma boca tipo tesoura e começa a devorar o girino vivo. O besouro d'água não é o único a explorar essas águas. Embora ele possa mandar no mundo subaquático, outro inseto evoluiu para patrulhar a superfície. Esta é a milagrosa aranha d'água. Como uma patinadora, a aranha d'água dominou a arte de andar sobre a água. A ponta de suas patas é em forma de remo. enquanto as patas do meio remam, as traseiras orientam. Com apenas um centímetro de comprimento, a aranha d'água pode se mover por mais de um metro por segundo. É como um patinador de gelo patinando a extensão de três ringues em um segundo. Tecnicamente, aranhas d'água deveriam afundar, já que são mais densas do que a água. Suas longas patas ajudam a distribuir o peso de seu corpo, mas o verdadeiro segredo para esse milagre está escondido em um nível microscópico. Milhares de micropelos cobrem seu corpo e patas. E cada pelo é revestido com uma cera impermeável. Esses pelos seguram o ar, que formam um amortecedor de bolha contra a superfície. Conforme cada pata empurra para baixo, a bolha de ar empurra para cima, permitindo do aranha-d'água andar na água. Essas patas milagrosas requerem o máximo de cuidado. Então, cuidar delas manterá seus pelos impermeáveis sob controle. Mas não deixe que seu tamanho e seu toque delicado engane. A aranha-d'água é um predador talentoso. com as suas patas frontais, ela capta a vibração de um inseto se debatendo. Outros também têm como presa vítimas de afogamento. Essa, ela terá que deixar para o peixe. A concorrência é dura, mas tem bastante por ali. com garras especiais, ela segura sua presa na posição e injeta um coquetel de enzimas que derretem o intestino da mariposa antes de sugar a refeição nutritiva. A aranha-d'água vai para a margem para preparar seu próximo ataque. Um lugar perigoso para alguns e um berçário para outros. Esta criatura bizarra é na verdade uma libélula em desenvolvimento. É conhecida como ninfa e é especialmente adaptada para viver embaixo d'água, com brânquias em seu reto e um sistema de propulsão a jato. algumas espécies viverão como ninfas por até 5 anos, mudando 15 vezes conforme crescem. Para se tornar adulta, essa ninfa precisa comer o máximo que conseguir. E ela é uma caçadora aterrorizante. por trás dessa articulação encontra-se uma surpresa chocante. é difícil acreditar que algo tão adaptado eventualmente ganhe o ar. Nem todas as larvas de inseto vivem na água. uma vive em um dos lugares mais secos do planeta. A savana africana de 40 graus é a área de caça para um predador extremamente rápido. A formiga-leão parece mais uma criatura de guerra nas estrelas e é perfeitamente adaptada para mandar neste inferno de areia. minúsculos pelos a empurram pela areia enquanto um corpo encerado retarda a desidratação. A formiga-leão não precisa beber água. Ela obtém todos os líquidos de sua presa. Isso é a larva de um inseto voador. mas ainda precisa desenvolver asas olhos e anos. E para se tornar um adulto de verdade a formiga-leão precisa comer. mas primeiro arrumam uma cilada de caça. Usando seu abdômen ela cava areia atrás de um local perfeito para a emboscada. A formiga-leão perfura a terra fazendo um poço cada vez mais profundo. As laterais íngremes estão soltas e instáveis. uma chuva de areia tira o equilíbrio da presa. sua mandíbula em forma de foice se fecha e injeta veneno paralisante para finalmente dominar a presa. A mandíbula atua como um canudo por onde a formiga-leão se alimenta. Uma vez que a carcaça está seca o corpo vazio é descartado. e a formiga-leão reinicia sua armadilha pronta para a próxima vítima. Enquanto a armadilha inteligente da formiga-leão lhe fornece a presa também a protege dos predadores. se manter longe do perigo é importante para a evolução dos insetos e suas defesas. E naturalmente a maneira mais efetiva de se manter longe do perigo é não ser notado por ele. em algum lugar desta árvore está um inseto mais comprido do planeta. Este bicho pau-gigante pode ter mais de 25 centímetros. E para evitar que seja comido esse vegetariano desenvolveu um conjunto de defesas elaboradas. A mais poderosa é a camuflagem. ventosas nas pontas de suas patas permitem que ele se pendure por aí inclusive de cabeça para baixo quase sem vida. Seu corpo é muito semelhante à casca de uma árvore enquanto as articulações parecem os nós da madeira. Até seus olhos são difíceis de achar. o bicho-pau não só parece um graveto ele também age como um balançando ao vento. Ele come a folha inteira não deixando nenhum rastro para trás que possa dar a sua localização. o bicho-pau leva a camuflagem tão a sério que até suas fezes parecem um pau. Mas quando a sua camuflagem não é suficiente ele tem outra carta na manga asas esse repentino flash de cor é desenvolvido para assustar os predadores mas a cobra não se incomodou então o bicho-pau tenta outra defesa gás lacrimogênio de inseto e funciona o bicho-pau vai ao extremo para garantir a vida esse inseto também ele está abastecendo a sua despensa com corpos essa é a vespa cavadora seus olhos grandes proporcionam uma excelente visão colorida e permite reconhecer a presa de longe para um voo preciso ela prende as asas como velcro e avista a sua presa do ar a vespa injeta veneno na lagarta mantendo-a viva mas completamente paralisada mas esta refeição preservada não é para ela ela arrasta o pesado jantar morto para seu ninho subterrâneo onde seus ovos estão incubando grudados em presas anteriores esta vespa consegue carregar lagartas com 10 vezes o seu peso suas patas dianteiras são como ansinhos expondo a entrada de seu ninho com mandíbulas fortes ela puxa o tampão e a lagarta é arrastada para a escuridão completamente paralisada a presa continuará viva e fresca neste túmulo por semanas e quando os bebês vespas nascerem a lagarta será comida viva ela encobre seu rastro somente ela saberá onde encontrá-lo novamente enquanto esta vespa enterra suas vítimas outras dão um passo adiante para garantir uma refeição fresca para suas proles esta vespa parasita injeta seus ovos diretamente na lagarta ela põe até 100 ovos de uma vez profundamente no corpo da presa o interior mole da lagarta incuba os ovos e quando o eclodirem as larvas comerão de dentro para fora as larvas em crescimento controlam o sistema nervoso e o apetite da lagarta forçando que coma uma vez e meia mais comida do que normalmente comeria até que seja hora de deixar o anfitrião elas comem seu caminho à liberdade e completam sua transição para a maioridade mas infelizmente a lagarta mutilada nunca completará sua própria metamorfose o louva a deus é um caçador especialista ele combina sua velocidade incrível com uma série de armas fatais suas patas são como molas e cheias de ganchos e ferrões usados para espetar sua presa mas o segredo para o sucesso dele na caça não está somente em seus antebraços mas também em seus sentidos altamente aguçados duas antenas minúsculas captam até mesmo o cheiro mais suave de presa sua cabeça triangular pode girar quase que por inteiro proporcionando um super campo de visão enquanto cinco olhos o permitem detectar movimentos até 18 metros estes dois olhos maiores são feitos de 10 mil estruturas sensíveis à luz cada uma sendo como um olho minúsculo com suas próprias lentes cada lente minúscula foca a luz do nervo ótico onde uma imagem panorâmica em super hd é formada esses olhos de ET não possuem pupilas os pontos pretos são uma ilusão de ótica o louvo a Deus não está olhando só para você ele vê tudo suas armas estão carregadas e seus sentidos aguçados é hora de caçar com uma força incrível o louvo a Deus carrega sua presa depois de consumir até o último pedaço ele se limpa para procurar a sobremesa o louvo a Deus não é o único assassino a patrulhar o solo da floresta embora possa parecer divertido o inseto assassino é mais uma história de terror do que comédia este inseto tem a habilidade de literalmente derreter sua presa sua cor vermelha não é apenas para aparecer é um aviso a outros predadores com antenas tão compridas quanto seu corpo ele procura sua próxima refeição e sua tromba em forma de agulha pode dar uma picada dolorosa assim que uma refeição apetitosa é localizada o inseto assassino a agarra minúsculos pelos em suas patas aprendem como um alicate quando acha um ponto macio a tromba começa a trabalhar em segundos a presa está paralisada e seu interior começa a se dissolver a tromba perfura o intestino da vítima injetando um coquetel letal de enzimas e sucos digestivos essa saliva venenosa destrói tudo em seu caminho transformando as células em uma sopa assim que a refeição líquida está pronta o inseto assassino bebe tudo através de seu canudo fatal a maioria dos insetos que se alimenta dessa maneira tem dois tubos separados um para injetar e um para sugar mas o bico do inseto assassino age como seringa e sifão o que o permite visar presas duas vezes o seu tamanho a equipe do Dr. Paul já cuidou de vários animais cachorros gatos cavalos e agora vai ajudar muitos outros esse peru com certeza vai ficar bem se ele quiser jogar futebol que não estoure em nenhuma bolha clínica animal novo episódio terça 10 da noite no National Geographic Wild Atenção Adivinhem quem chegou aqui Opa Ainda não adivinhou? A galinha Sim Pintadinha É ela mesmo E o galo Carijó Agora os seus filhos vão poder curtir o conteúdo educativo e divertido da galinha pintadinha no Neto Kids Galinha Pintadinha Mini de segunda a sexta 9 e meia da manhã no Neto Kids Se você é daqueles que acredita que o importante é a viagem e não o destino Prepare-se você pode mudar de ideia Destino Selvagem Novo episódio Sábado às 9 e 15 da noite no National Geographic Wild Descubra que nessa floresta o rei não fica em um trono mas em cima das árvores Espero que nesse meu tempo com os leões eu consiga chegar ao fundo desse incrível comportamento Olha esse Olha ele Olha só Missão Net Geo Os leões das árvores dia 24 8 e 15 da noite no National Geographic Wild A África é a casa de muitos animais mortais tanto grandes quanto pequenos Esse rio de mandíbulas é formado por mais de 50 milhões de formigas A maior colônia de formigas no mundo Essas são as formigas motoristas De caçadoras e coletoras até construtoras e arquitetas cada formiga tem um lugar neste organismo super organizado Mas as maiores e mais assustadoras de todas são os soldados Medindo mais de 3 centímetros de altura elas guardam a colônia com suas vidas e suas enormes mandíbulas Essas poderosas pinças podem intimidar esmagar e rasgar tudo o que ameace a colônia Suas mandíbulas são tão fortes que não abrem nem mesmo se o corpo é separado da cabeça Os nativos usam as cabeças das formigas decapitadas como grampos cirúrgicos para fechar feridas abertas Para sobreviver a colônia trabalha em equipe Elas usam seus corpos para construir estruturas incríveis Colunas para a fundação de seus ninhos Paredes vivas para proteger a rainha E até pontes de 12 metros para atravessar pela água E elas fazem tudo isso no escuro Elas são cegas Elas se comunicam por feromônios captados por suas antenas super sensíveis A mensagem é clara É hora de comer Em apenas 24 horas essa onda de formigas tira a vida de uma área tão grande quanto um campo de futebol Até 100 mil vítimas em um dia Mas nem só os pequenos são presas para este enxame mortal Formigas motoristas dominarão pássaros e até mamíferos fracos Suas vítimas são desmembradas transportadas e consumidas pela massa Elas não deixam nada para trás Uma vez que tenham comido tudo na área é hora de partir e procurar um novo terreno de caça A África do Sul pode ser a casa de alguns dos insetos mais mortais Mas é nos trópicos que encontramos os gigantes Uma abundância de comida e maneiras inteligentes de evitar os predadores vem permitindo que um punhado de insetos atinja tamanhos inacreditáveis ainda que todos comecem pequenos Nesta floresta da Indonésia um milagre está prestes a acontecer bem diante de seus olhos Este ovo minúsculo não maior do que um grão de arroz dará origem a um dos maiores insetos do planeta a mariposa mas para atingir proporções gigantes ela precisará comer Durante as primeiras seis semanas de vida é só o que faz não demorará para que fique muito grande para sua pele seu interior mole e incha e sua antiga pele se abre para permitir que a lagarta cresça seus espinhos carnudos revestidos de um pó que causa coceira ajudam a deter espectadores famintos ela trocará sua pele quatro vezes conforme engorda cada vez mais e nada será desperdiçado Esta comilona continuará sua farra até ter o tamanho de uma linguiça de porco Depois é hora de mudar A lagarta começa a construção de seu aposento de mudança de seda É atrás dessa cortina de seda que a mágica acontece Enquanto a sua pele endurece em um escudo de proteção o interior da lagarta se dissolve conforme seu novo corpo se desenvolve É uma transformação total Um mês depois é hora da grande revelação Ela bombeia ar e sangue para suas asas para firmá-las A envergadura da asa estende-se a 30 centímetros Realmente é uma mariposa enorme O patinho feio agora é um mosaico de cores E isso não é apenas para mostrar As pontas das asas da mariposa parecem a cara de uma cobra Quando ameaçada por predadores a mariposa atlas imitará essa cobra mortal mexendo as suas asas para frente e para trás Apesar dessa transformação elaborada e milagrosa a mariposa atlas adulta tem pouco mais de uma semana para viver Sem boca ela não consegue comer Então toda a sua energia é usada para encontrar um companheiro Até o maior dos insetos terá que contribuir para o ciclo da vida E com pouca força nossa mariposa gigante não consegue escapar dos perigos do solo da floresta Seu tempo acabou Ela se torna parte da cadeia alimentar A floresta tropical da América Central fornece o abrigo perfeito ao nosso próximo gigante Entre a decomposição das folhas e o resto das árvores caídas Essa é a larva de um besouro Hércules Essa larva monstruosa já pesa quase que uma maçã E ela está aumentando Ela viveu enterrada por mais de um ano se empanturrando de madeira podre e ficando cada vez maior Pelos minúsculos por todo o seu corpo ajudam a arrastar seu peso pelo solo úmido sempre procurando por mais comida Quando atinge o tamanho de um pãozinho ela some no subsolo para começar uma transformação incrível Três semanas depois a larva bojuda se transformou em um besouro impressionante Seus novos membros são como garras Seu corpo antes mole agora está protegido com uma armadura indestrutível Complementado com um chifre gigante Este é o besouro Hércules Ele tem agora quase 18 centímetros de comprimento e é capaz de levantar 850 vezes seu próprio peso É o equivalente a um humano levantar nove elefantes Porém esse gigante é vegetariano Essa fruta podre é uma iguaria Mas o outro macho também gosta de doces Seus chifres gigantes têm uma única finalidade Lutar entre eles E vale a pena defender esse banquete O vencedor é o primeiro a virar seu adversário O rival não tem chance com o nosso Airbus Vitorioso Nosso campeão peso pesado volta para seu banquete Mas o intruso precisará tentar a sorte em outro lugar Esse gigante vegetariano pode ter o tamanho e a força ao seu lado Mas nosso próximo inseto monstruoso usa veneno fatal para se deleitar com algo totalmente inesperado A escura floresta amazônica é lar de um dos insetos mais assustadores Esta é uma centopeia O andar ondulante e patas com garras revelam que não é um inseto Essa espécie é carnívora e venenosa Mas seu tamanho é o que a diferencia Seu último par de patas longas age como pinças pontiagudas para agarrar qualquer coisa que se aproxime por trás Mas é o par dianteiro de patas modificadas que é letal Duas presas subcutâneas enormes e cheias com veneno paralisante Mas a centopeia é ofuscada por um irmão maior Esta é a centopeia gigante Ela pode crescer até o tamanho de um antebraço O que permite que esse peso pesado capture presas duas vezes o seu tamanho mesmo que voe Quando a noite cai na floresta amazônica coisas rapidamente vão do tropical para a aterrorizante A centopeia gigante se prepara para caçar Ela não está interessada em besouros e baratas no chão da caverna Há uma refeição muito maior disponível Está um bril Mas a centopeia caça no escuro Ela é cega como um morcego e usa suas antenas para captar o cheiro e movimento da possível presa Os morcegos sentem o perigo e saem voando Mas a centopeia gigante está esperando Ela agarra um em pleno ar Com a força de uma cobra pequena ela envolve sua vítima Suas presas a penetram paralisando rapidamente o morcego A centopeia gigante corta a carne em pedaços e devora o morcego vivo Ela come toda a carne do morcego dobrando seu peso Mais de 400 milhões de anos de vida o morcego O morcego o morcego